Já lá fora no mar alto, já chegava o capitão Se cerrou a noite escura, perdemos a direção Nem sequer o outro dia, que nos pudesse guiar Já chorava o capitão, sobre o anjo da irmã Levanta os pés nós ao céu, a nossa feliz memória Começamos a rezar, abençoa em nossa senhora Foi a nossa oração, abençoada no Senhor Viu-se uma estrela no céu, que nos deu-nos ao amor Essa estrela nos criou, toda viagem com vela E aqui viemos ter a nossa querida terra Quando chegamos à praia, também passava um pastor Vem-te nos deu-nos ao amor Que esse ano é nascido, só na dor Foi pela voz um pastor Que viemos ter em ti Ao portão de Belão E este ano é nascido Dirigentes e pastores Carranjaram-te a porfino A encarregador de ofertas Que se comprometeram-te a fim Amém